Olha essa história que eu vou contar pra vocês, viu? Um homem, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Só que, quando a polícia foi investigar, ele mantinha uma adolescente de 13 anos em cárcere privado. Isso aqui em Aracaju, bairro Coroa do Meio. Estamos ao vivo agora com o repórter Vinícius Mecenas, que vai contar os detalhes. O principal, Vini, como é que a polícia chegou até ele? Já vinha de uma investigação? Com você, boa noite. Oi, Mariana. Boa noite pra você e pra todos que estão com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaya. Pior que não, viu, Mariana? Na verdade, a polícia estava mesmo, era fazendo uma ronda aqui na Zona Sul de Aracaju, sendo bem específico. Ali na região da Coroa do Meio, quando avistou um indivíduo com uma ação meio que suspeita, viu ele colocando uma bolsa dentro daquelas caixas de energia. Então, a polícia, ao se aproximar, percebeu que ele entrou pra residência, pra dentro mesmo da residência, mas se tratava de um residencial particular. Então, assim, os agentes foram pedir permissão, né, pra proprietária, pra entrar naquele residencial. E ela acabou, portanto, liberando os agentes da segurança pública. Quando eles entraram, Mariana, foi apreendido com ele cerca de 40 pedras de craque, sendo que uma delas ainda estava em estado bruto, sem falar também de uma balança de precisão. Então, assim, durante toda essa investida dentro da casa desse criminoso, foi localizada uma jovem, Mariana. Pasmem, ela tem apenas 13 anos de idade. E, segundo ela, ela estava sendo mantida naquela casa por uma tentativa aí de cárcere privado, né, nós podemos assim dizer. Uma suspeita de cárcere privado, assim por dizer. Então, assim, a polícia acabou resgatando essa garota, esse homem acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas, e para a surpresa da polícia, ele também estava mantendo essa garota nessas condições. Ela chegou a ser ouvida, confirmou na regional, na delegacia aqui regional, e esse homem também foi encaminhado para a delegacia. O caso foi direcionado para a plantonista, e a DAGV, que é a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, abriu um inquérito para que esse caso seja, portanto, investigado. Então, assim, essa garota agora, ela já foi resgatada, ela está passando por todos os cuidados necessários, né, porque a gente sabe que fica um abalo físico, mas, sobretudo, emocional. Veja só, uma garota que está iniciando o momento da sua vida, 13 anos de idade, apenas uma adolescente, tem muito o que viver pela frente, Mariana. Então, assim, a gente deseja agora uma plena recuperação, que ela se restabeleça e que ela volte para a cidade natal. Não foi divulgada a cidade, claro, para preservar a identidade dessa pessoa, mas a notícia boa que a gente tem que dizer aqui desse caso é que esse criminoso já foi preso. Mariana? Ainda bem, Vovine. Obrigada pelas informações.